Este é o meu primeiro caderno. Tudo começou numa tarde de agosto. Isto era uma coisa que eu nunca tinha feito, ou seja, já tinha feito outras experiências de utilizar esta técnica de inversão de positivo e negativo. O resto é a técnica que se usa, não é xilogravura. Mas assim, de uma maneira direta, com um lápis branco sobre um papel preto, normalmente eu usava outros meios digitais para o fazer. Mas quando comecei a fazer isto, no fundo, este primeiro desenho, talvez o primeiro de que eu gostei mais, ele no fundo acaba por seguir aquilo que já era o meu processo, uma ideia muito gráfica de marcação de contraste entre branco e negro. No fundo, eu aqui estava um bocadinho às a palpa delas no princípio e acho que estava a tentar fazer o mesmo que eu faço no papel branco com tinta preta, só que estando a inverter na minha cabeça a utilização das cores. E havia uma frustração muito grande, principalmente quando eu começava aqui a entrar na questão dos meios tons, ou seja, em sítios em que a coisa já não podia ser resolvida em alto contraste. Lá está, não é? Quando era uma questão de alto contraste, de um resultado mais gráfico, mas quando começava a ter uma necessidade ou um instinto de procurar tons intermédios, a coisa começava realmente a coapsar um pouco. Agora, obviamente que eu bebi para isto muito já o meu interesse e o meu estudo, muitas vezes através da máquina fotográfica. Eu uso muito a máquina fotográfica, até do próprio telemóvel, como uma forma de registar de forma estenográfica aquilo que vejo. Este, por exemplo, aqui é dos primeiros em que eu começo a entender um pouco que as gradações que consigo obter com o lápis, justamente porque eu estou habituado a marcadores que têm uma marca única e, portanto, de repente esta gradação começa a perceber que posso tirar proveito de Deus, mas que está continuando aqui um bocadinho à procura do que é que posso fazer. Também em relação à própria textura, aqui coloquei-me um exercício barroco de alguma maneira e percebi que ainda estava muito longe de conseguir controlar essas nuances de cinzento para poder fazer. É engraçado também que muitos destes estudos de início, justamente por eu ainda estar a estudar muita técnica, acho que eles quase que parecem exercícios académicos de procura de representação de volumetria e de luz. Mas é isso, é essencialmente um prescrutar. E aqui, por exemplo, já começo a encontrar um entendimento de como fazer um processo de síntese. Não é como sentir desde o branco branco até os cinzentos mais escuros e fazê-los desaparecer. E também tentando, esse era um pouco um mistério no início para mim, que é como é que eu abordo o branco completo, ou o branco muito forte, ou as situações de muita luz, não é? De uma maneira mais, com uma procura mais naturalista ou mais pressionista, não é? E ao mesmo tempo tentando perceber que, às vezes, era esse isolamento de elementos numa determinada parte da página, ou iluminação só de determinados elementos, que parecia funcionar. Portanto, este primeiro caderno é muito diverso nesse sentido, porque eu ando aqui à procura de várias coisas, sendo que o que me mais fascinava, porque eu sabia que o registro noturno, por exemplo, à partida é sempre aquele que funciona para esta técnica, porque há menos luz, não é à noite. Portanto, temos só pontos iluminados, mas eu queria justamente encontrar o que é que se passa quando há muito sol e pode haver esse registro. E a questão da textura, que eu acho que era talvez das questões que eu controlava menos, aqui, revisitando sempre, enfim, a vista da minha janela como objeto de estudo, de procurar isso. Mas a pouco e pouco é isso. Eu sinto que fui encontrando, fui começando a perceber essencialmente esse jogo, esse jogo dos cinzentos e de perceber como é que eu posso realmente contrastar sombra e luz sem anular completamente a zona de sombra, por exemplo. Enfim, também é um caderno de muitas deambulações. Um caderno de muitas deambulações, da convocação de memórias, de memórias de outros lugares. E uma coisa que eu acho que está sempre muito colada àquilo que eu faço, que é a procura de uma narrativa, de uma história. Este é um pouco o momento em que eu começo a entender que esta técnica, que no início era só um desafio técnico, parece que traz uma temática com ela. E uma temática no sentido que parece que há determinadas imagens que aparecem neste registo. Há outras que não. Por exemplo, este é o tipo de imagem que eu acho que ela aparece e eu percebo que parece que ela não tem lugar nestas páginas ou nesta técnica ou até mesmo esta. E depois há outras como esta em que eu sinto que tem lá qualquer coisa do que eu estou à procura, mas que ainda não está. Que eu ainda não apurei. Depois também há aqui uma hesitação entre o expressionismo e um certo naturalismo ou realismo. Por exemplo, aqui a tentativa da imagem completamente iluminada, muito, muito complicada realmente com isto. Parece de facto, é uma coisa que eu quando vou chegando ao fim deste caderno vou entendendo, que é mais acerca de extrair ou de iluminar ligeiramente coisas que como que se estivessem dentro das páginas, não é? E deixá-las respirar e justamente fruir o contraste entre esse preto completamente opaco e denso da página tintada de preto com os desenhos que vão escrevendo. E muitas vezes outra questão, até onde é que eu posso ir no mínimo de informação que aparece? Depois pelo meio, enfim, certos exercícios quase um pouco masoquistas, digamos, de representação. Isto é o tipo de coisa que se resolve de uma maneira quando há esboço e se vai trabalhando por cima do esboço, mas fazer-o a direto com a geometria certa, enfim, eu percebo que é capaz de ter um certo gozo masoquista. Cá está, o que aqui me interessou essencialmente neste desenho, que eu lembro da altura de ter gostado muito de o fazer, foi justamente reduzir os elementos, por exemplo, das figuras a um mínimo e perceber que elas podem ser legíveis, mas ao mesmo tempo conseguir abordar esse contraste de texturas e de quantidade e qualidade de luz. E depois, pronto, há desenhos que me aparecem ou há questões emocionais minhas que me aparecem, não é? Estados emocionais, de alguma maneira, que aparecem representados nos desenhos. Não que eu pense neles, até porque muitas destas cenas são construídas a partir de... A quase totalidade delas são construídas a partir de coisas observadas. Mas lá está, o mundo é uma mancha de rocharque para nós, não é? E eu também vejo e dirijo o meu olhar para aquilo que vejo sobrepondo, muito provavelmente, os meus fantasmas interiores. Outra coisa é isto, é o movimento, como trazer também o movimento, porque às vezes esta escuridão parecia um pouco ligada a uma ideia de uma certa imobilidade noturna, ou de uma certa solidão também, mas a verdade é que eu ando à procura dessa coisa de como é que... Depois há imagens como esta em que eu me sinto quase um estratégia geométrico, ou seja, há nitidamente aqui um prazer meu na construção de volumes e de observar de uma composição, ou da construção de uma composição, mais do que uma história, e enfim, a figura humana é sempre aquele... A presença humana é sempre aquele grande desafio, não é? Lá está, voltando a tentar às nuvens, a pensar que já teria maus, mas ainda é muito difícil, de facto, chegar a conseguir com o arriscador ter a técnica para criar isso, pelo contrário de tudo aquilo que realmente é gráfico e marcado com um contraste bastante mais fácil. Mas lembra-me de chegar ao fim deste caderno já com uma sensação de ir à vontade até começar a abordar as questões das texturas, que eu acho que é uma questão que se vai tornar muito presente. E ao mesmo tempo também, em desenhos como este, descobrindo uma coisa que eu acho que marcou muito os meus cadernos, que é um tempo, um tempo que é necessário para fazer estes desenhos. E, digamos que aqui estou num registro mais seguro, ou seja, eu sei de outras coisas anteriores que faço, que este reduzir aos elementos essenciais resulta quase sempre. Eu acho que está acabado menos de um mês depois. E aí E aí E aí Obrigado.